E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática DS. Tamo com o 27º episódio da série que não pode parar, Invasões Temáticas, a série mais emblemática de todos os tempos da última semana aqui no canal Tática DS. Tamo aqui com o cosplay do dia de hoje, estamos um dia na pele de Creighton, o andarilho. Um dos dedos de Rosário, aquele que aqui no Dark Souls 3 participa da quest da Ceres do Reino do Sol Ausente. Ele é o grande alvoz dela, tem uma treta com ela e ele invade aqui, onde a gente pega exatamente o machado dele e depois aparece o corpinho dele na ponte de Edith Hill do Vale Boreal com o seu set inteiro. Então vamos ver como é que tá a build do Creighton, tá no nível 50 pra eu poder invadir o pessoal que tá passando por aqui a primeira vez. Atributos, vigor 35, fortitude 38, vitalidade 15, a força em 12, destreza em 14. Isso é o atributo mínimo pra segurar o machado de Dragon Slayer em duas mãos. Olha o machadão aí, tá com a joia rústica, fica com 203 de dano físico, 157 de raio, dando um total de 361. Quando dá a bufada, deve dar uma aumentada, 379. E tô com os cestos na mão esquerda, toda a armadura de Creighton. Anel da produção de aço mais 3, favor mais 3, clorete mais 3 e corrente de prisioneiro. É desse jeito que a gente vai com o Creighton, que nasceu no Dark Souls 2, teve aquela treta com o peito. Na verdade, ele que é o trairinha, ele que é o cara do mal, né? Segundo o Kale, no final da quest do Kale, o cara que faz o mapa lá em Drangleic. A aparição dele no Dark Souls 3 sugere que ele sobreviveu a Drangleic, que ele ganhou a luta contra o peito. E nós ajudamos o Creighton a escapar de Drangleic e aparecer aqui no Dark Souls 3. Então vamos invadir o pessoal aqui em Elite Rio do Vale Boreal. Lá na frente da igreja de Yorchka, que é onde ele aparece invadindo a gente. Uou! Opa! E olha o Creighton já nascendo no mundo do primeiro invadido, que é o Bijin. Eu não sei nem onde é que eu tô aqui, viu? Primeira vez que eu subo nessa parada, eu acho que só em Fazores que tem acesso a essa área, porque eu não tô lembrado dela, não. Como que chega aqui naturalmente? Não sei. Eu sei que ela dá acesso a sala escura. Olha, é a primeira vez que eu invado depois da igreja de Yorchka, e eu fiquei impressionado agora onde que eu nasci. Vamos lá buscar o cara. Tomara que invadam o Creighton verdadeiro juntamente comigo. Aí eu gostar demais, imagina vocês. O cara ia ficar maluco. Cadê você, bichão? Olha aí! Encontramos um amigo, né? Follower of Sage. Vamos dar aquela cumprimentada, bem amigável, de dedo de rosária. E bora! Digo bora! Tá com... Parece-me que é a foice da Freed. Que a gente já conhece. Vou dar uma fugidinha aqui, ó. Ih, biguinho, já vai morrer? Que isso? Quase o biguinho foi passar a boy. Tomar mais cuidado, hein? Tá com o HP baixo, eu não sei porquê. Talvez eles estejam só gankando aqui, brincando com o pessoal, né? Toma, bitch, ó. É, tá tentando me congelar. Eu tenho que ser agressivo igual o Freak, ó. Fui congelado! Vou te pegar, vou te pegar. Olha aí, tô quase pegando o amigo. Bem fraquinho, amigo. Derrotei o amigo! Só sobrou o biguinho! Eita, nós! Bom, tenho poucas chances de derrotar agora. Mas ainda tenho chances. Tenho que ser agressivo igual o Creighton. Chega aí, bichão! Será que ele tem extras ainda? Ih, rapaz, vacilou, hein? Tomara que não tenha mais extras. E derrotado, biguinho! Muito emocionante essa primeira peleja! Creighton! Tá honrando a Rosário, hein? Já todo mundo demais me invadido. Ele tá ali na frente, ó. É o Gujabá, o nome da feira. Ele come jabá, com certeza. Será que vale a pena eu dar uma pulada daqui? Eu vou perder um pouco de HP, eu acho. É, perdi, mas tudo bem. Vou lá pra frente. Vou ao encontro de Gujabá. Cadê você, Gujabá? Ele já desceu ou ele voltou? Eu não vi. Acho que ele voltou, né? Cadê você, bicho? Tô aqui invadindo o mundo de Gujabá. Ele acabou de pegar a lança de Yorchka ali na frente. Eu não sei o que ele tá esperando, não. Eu acho que ele tá esperando eu chegar lá perto dele. Bom, vou lá então. Demorou. Vamos subir a escadinha. Vamos ver se ele vai tomar alguma ação perante a minha atitude. É, não tem como ele tomar nenhuma ação ofensiva porque ele tá em outro andar. Não tem como ele subir de volta. Cadê o Gujabá? Tadinha, ó. Tadinha. Vamos ver. O que ele vai fazer? Tá com a espada grande de Cavaleiro Negro. Espada esplêndida. Vixe Maria. Tomou uma. Já vai tomar outra. Ele não esperava esse plug-ins-ataques. Opa! Tô aqui no mundo de Aedefield. Ele tá explorando bem a área. Tá com a espada de Exilado. Essa mesmo? Parece que é. Ele tá apanhando muito aqui, ó. Primeiramente eu fui procurar ele lá no começo da área. Mas aí eu vi ele perdendo HP nessa parte. E já tô percebendo que ele tá sendo arregaçado pelos bichos. Olha lá. Tomou essas. Tá certo. Eu vou esperar ele. Derrotar os bichos aí. Aí ele já vem pra cima. Será que ele é iniciante? Ele tá muito com o escudo levantado. Normalmente quando o cara tem o escudo levantado é porque... Tá começando a jogar, né? Vamos ver. Vamos ver. Aí ele sempre vem com o escudo. R1. Aí facilita... O nosso parryzinho com certeza, não é verdade? Vixe Maria. Aí tá lascado, hein? Ih, ainda apanhou do mob? Ha, 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 ha. E agora, hein? Como é que faz, hein? Toma mais uma aí pra ficar esperto. E aí, tem mais Estus? Eu acho que acabaram os Estus dele. Porque não usou ainda, né? Não, não. Terminou, não. Aquele achou que ia pra cima. Pena que a weapon art dessa arma aqui, ela não tem poise. Ela não aumenta o poise. Ah lá. Aí, complica. O jeito vai ser tentar finalizar com o parry, porque... Não tem outro modo, não. Ah, eu esqueci de colocar a arma em duas mãos. Pra dar mais hit aqui no parry. Porque como vocês viram ali, eu não tô com o atributo necessário pra emponhar em uma mão só, com 18 de força. É por isso que o parry, o riposte, deu tão pouco de hit. Deveria ter colocado em duas mãos antes de executar o movimento. É. Opa, opa. Nascendo o Craig Tio de novo. Arigato. Gozai Mastá. É o Arigato, vixi Maria. Olha a trupe. Aí tá de brincadeira, hein? Mais de 10 pessoas. Pelo menos acertei um hit em 3 ao mesmo tempo. Foi um triple hit ali. Então... Tão bem confiante. Eu não ficaria tão confiante não, hein, Arigato. O nome do cara é Kent Runway. Já tá tirando uma chifra comigo. Nossa, Arigato tá bem fraquinho. Tá. 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 Realmente os caras aqui tão preparados pro que daí vier, hein. Tá tentando vir pelas costas. Kent Runway morreu. Arigato já tá quase indo pro mesmo caminho. Tomara que ele tenha bastante êxito, porque... O jeito que tá... Prick é o nome da outra fera. E o Prick morreu. Só sobrou o Arigato. Só sobrou o Arigato. Morreu o Arigato também. Hi, hi, hi. Foram os três passas boias. Olha aí, pessoal. Por incrível que pareça, eu deixei o Shara aqui parado no mapa. Sem estar tentando invadir ninguém. E fui invadido pelo Walk on Fire. Agora eu tenho muito mais chance de sobrevivência, estando com doze esclos, doze esclos de cura. Agora tá uma beleza. Dois usuários de machado, ele tá com o machadão de demônio. Eu vou pra cima. Opa! Tomei no Rabicó. Mas não sugou muito não, hein. O golpe dele tá bem fraquinho. Pelo que eu tô vendo, posso tomar milhões de machadadas na cabeça que não acontecem nada. Ih, rapaz. Aí vai se lascar, hein. Invadiu totalmente despreparado. Ele deve tá com uma build de invasão, né. Igual eu, level 50 aí, mas tava bem fraquinha em comparação com o Dragon Slayer Axe. Aí nasci de novo em cima da pedra. Estive pensando comigo mesmo e tem como chegar ali sim, ó. É pela janela. Pô, esses caras parecem que estavam preparados pra minha invasão, né. Ó, vou tentar chegar neles ali pela janela. Porque já deu pra perceber que não vai sair nada da teta dessa vaca. Vamos ter que dar um auxílio aqui. Vamos lá. Vou subir por aqui. Tentar alcançá-los pela janela. Eles já sabiam que ia nascer ali, né. Imagino eu. Só tem um cara atrás de mim, né. Eu achei que tinha alguém atrás de mim. Por aqui, ó. Ah, tá certo. Então eu me enganei no começo do vídeo. Eu não lembrei desse caminho aí, não. Cadê o pessoal? Ah, eles estão com um anelzinho que deixa invisível. Legal. 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 Tô vendo que os caras já estão na intenção, né. Já estão na intenção de pegar invasor. E eu fico impressionado com esse escudo levantado desse cara. Não entendo porquê. Mas tudo bem. Tá aí. O Sunbrow morreu. E agora, hein, bicho? Tô eu aqui lutando na escada com o bicho. Depois de um tempo, usamos estos em cima de estos. Dá uma trocação lascada. Aqui pegando no rebote. Será que ele vai tentar uma recuperação? Não, não. Não vou finalizar agora, não. Ô, o Bob quase finalizou ele. Só zoando com o bicho, ó. Olha lá. Ele não vai fazer outra coisa sem ser se defender agora. Duvido. Tá o mobzinho junto? E agora, hein? Fui na mão ali contra ele. Não deu muito certo. Creio que já tô quase no final da luta. Usei alguns estos ele também. Ele quase morreu várias vezes, hein? Vamos ver o que que dá de caldo ainda. Ele se defende muito na hora errada. Ih, rapaz. Aí deu sopa pro azar, hein? Very good fight. Very good fight. Boa, pessoal. Vamos fazer uma última invasão aqui. Só pra tirar uma chifra mesmo. Qual que é o nome da fera? S da Luke é SD. Nome maluco mesmo, hein? Gostei. Só não sei onde que esse pessoal tá. Então, ali em cima? Ah, subiu. Acabei de visualizar. Tem até alguns mobs subindo junto. Vai, mobzinho. Sobe. Vai, rapaz. Tá esperando o que? Tá esperando o que? Espírito sombrio atif morreu. Já tinha alguém invadindo ele. Ah, interessante. Será que ele veio pra cá? Eu não sei se ele foi pegar a lança de órtica. Estão ali embaixo, hein? Estão ali embaixo. Vou descer também. Já foram pra frente. Me deram um olé. Estão ali, ó. Tem dois. Ixi, já estão no laguinho maluco. Estão indo pra frente. Não estão nem aí. Um tá com a faca de açougueiro. E o outro com uma lâmina gêmea de mercenário. Musclor. E o hospedeiro das brasas é esse aí, ó. Estão me cumprimentando. Estão de boa. Estão demorou. Vamos ver o que que pega. Eles já mataram um invasor. Porque a gente não tem muita mobilidade. Mas tem muita alegria de viver. Acá está tentando me dar Toxic. Tentando Parry também. Conseguiu me dar um Parry. É um lugar muito bom, né? Pra... Pra prever a hora de dar Parry. E matei o hospedeiro das brasas. Sério mesmo? Ué. Não entendi. A estratégia dos dois. Mas tudo bem, né? O que importa é que deu certo. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de verdade desta edição das invasões temáticas. Deixem pedidos aí de novos personagens pra eu fazer. O Guts do Berserk. Certeza que eu vou fazer. Provavelmente vai ser o número 30 dessa série. Tem também o Alva. O buscador de rejeitados. Que eu vou fazer também com certeza. Então surgiram outros personagens aí pra eu fazer, beleza? Nessa série. Então se gostou desse vídeo não esquece de apoiar o canal. Deixa o joinha, o favorito, o comentário bonito. E se inscreve no canal se não está inscrito. Criguitinho. Ficando por aqui. Vamos embora. Até a próxima. Falou. E tchau.